Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Quando a bola rola, a equipe WSports dá um show de transmissão e informação. Rádio WSports. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Hum, água, azia e gastrogel. Água, azia e gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou? Estufou? Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Alô, ligão do esporte, alô, fã do futebol. Grande abraço para você, hein? Estamos no ar com o nosso W Sports News. Hoje vamos trazer informações ao vivo, direto de Bragança Paulista. As informações é do Bragantino, do Massa Bruta. E tem muita coisa legal para a gente poder falar. Aquela análise de quem está muito perto do rebaixamento. Qual é a situação real de clubes do Campeonato Paulista. As informações da Série A3. Imagens de treinos do Corinthians, do São Paulo. Times que já estão voltando a treinar em São Paulo. Eu aproveito para dar um grande abraço em Luiz César Morales. E aí, Luiz César, grande abraço a você. Bom dia. Tudo bem, Rocha. Um forte abraço a você, nossos amigos, telespectadores, Canal 9RP. Tamo junto. Obrigado pela sua audiência. E muita coisa acontecendo aí nos bastidores. Porque times estão voltando a treinar. Times já fizeram vários testes. Contratações. Começou esses bastidores aí nas contratações. E a gente... Vamos falar um pouquinho mais desses times concorrentes do Botafogo Futebol Clube. Gente, nós comentamos aqui, né? Semana passada, vem comentando. Ah, o time vai vir com o time reserva. Ah, o time... Gente, eu tenho conversado com algumas pessoas ligadas ao futebol desse Paulistão. Então, os caras estão animados para jogar essas duas partidas. Os caras vão vir com tudo. Se Guarani vai vir com o time reserva... Isso aí, ó... Esquece, gente. Esquece. Os times vão vir para jogar, não só aqui no Botafogo, mas a Ponte Preta que coloca suas barbinhas de molho, Inter de Limeira, Ferroviária, Esses times aí que estão... Ah, mas estamos tranquilos. Mais dois pontinhos e a gente não cai. Gente, o bicho vai pegar nessas duas partidas. Tenho visto aí, tenho conversado com algumas pessoas ligadas ao futebol, à Federação Paulista de Futebol. Vai ter, sim, esses últimos dois jogos. E aí vai cair dois. E vai classificar os que tem que classificar. Então, Botafogo, Se preocupe em treinar bem, Claudinei, né? Se preocupe em treinar o seu time bem. Tem que ganhar essas duas partidas. Lógico, tem muito chão para rolar ainda. Tem 20, 30 dias de treino. Até mais um pouquinho, porque só lá finalzinho de julho, 1º de agosto. Mas, Rochal, vou dizer uma coisa para você. Vai ter jogo e o bicho vai pegar. Esse negócio de vai vir corpo mole. Ah, o Santo André, o Mirasol com o Sub-20. Para, para. Para tudo. Os jogadores que foram negociados, tudo bem. Saíram, foram para outros times. O próprio Camilo, os jogadores que foram para a Ponte Preta, legal. Que não vai poder jogar. Mas estou dizendo assim, é jogo para valer. Está todo mundo empolgado à volta do futebol e querendo jogar. Se nós estamos ansiosos para a volta do futebol, imagina o jogador de futebol. Imagina o jogador de futebol. Imagina o treinador, o preparador físico, o goleiro, o preparador de goleiro. Enfim, gente, o bicho vai pegar. Então, torcedor do Botafoguense, esse negócio de vai vir com o time reserva. Joga o jogo. Vai para cima dos caras porque o bicho vai pegar, Rocha. O bicho vai pegar. E assim, negócio de Sub-20, de time reserva. Ah, está tudo certo. Vai no tapetão. Não vai cair. E eu não acredito muito nisso. Mas nem que a vaca truça. Porque muita gente ligada ao futebol, pessoas ligadas ao futebol, pessoas ligadas à Federação Paulista. Repito. Pessoas ligadas à Federação Paulista de Futebol. Vai ter sim esses dois jogos. E para valer. Para valer. Tá? Então, tomara que o Botafogo se prepare bem nesses dias aí de treinamento. Rocha. Tá legal, perfeito. Já vamos botar a bola para rolar aqui. A gente já está todos os dias com uma série de entrevistas falando dos clubes da Série A1, onde o Botafogo está, da Série A3, onde o comercial está. E nós estamos ao vivo com um companheiro de imprensa, uma referência no jornalismo esportivo do interior de São Paulo. A gente está aqui com o Diego Pérez, que é o setorista do Bragantino. Diego, grande abraço para você. E obrigado por atender a equipe WSports de Ribeirão Preto. Bom dia. Tudo bem, parceiro? Bom dia. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo, né? Em Bragação Paulista. A gente segue acompanhando as notícias aqui do Red Bull Bragantino, também dos times do interior, os times da capital, o Santos, o Superato Paulista, que pelo jeito vai voltar mesmo, né? Se não, no final de julho, no começo de agosto. E já há um tempo, já o Bragantino está treinando, está fazendo os trabalhos físicos, né? Com todo aquele protocolo. E a gente está acompanhando bastante por aqui. Agradeço as palavras e, digo mesmo, né? Referência aí em Ribeirão Preto é com vocês mesmos. Legal. Bom, Diego, começar primeiro falando do Bragantino, ele voltou a treinar primeiro que os outros clubes aí. E isso acabou causando mal-estar em uma das reuniões da Federação Paulista. O Bragantino já voltou a treinar com todos os seus jogadores. Como é que está em Bragança Paulista essa etapa de treinamento do Braga ou Massa Bruta? Olha, sobre o retorno, né? O primeiro retorno do Bragantino aos treinos presenciais, foi seguir aquele decreto estadual do governador de estado, do João Dória, onde se houve uma flexibilização daqueles que quiserem realizar as suas atividades, teriam que fazer um pedido, protocolar um pedido à prefeitura, né? Ao município. E o Bragantino acabou fazendo isso, junto com o prefeito aqui da cidade, Secretaria Municipal, enfim, da cidade estadual. E voltou aos trabalhos com toda uma orientação, com toda uma prevenção, como a maioria dos clubes estão fazendo neste momento, né? Agora com a Federação Paulista, chegou a um acordo aí com o governo do estado e está com todos os times aí praticamente fazendo esses trabalhos físicos. Depois daquela primeira testagem, testagem que vai ser periódica aí, né? Os times, durante 20 dias, vão estar fazendo novos testes e os trabalhos, todos individuais, fisiológicos, atividades apenas físicas. Foi dessa maneira que o Bragantino, até baseado no que vem lá do Primo Rico, que nos chama por aqui, do RB Live, da Federação Alemã, baseado nesse protocolo de retomada que houve lá, né? Com a sua desliga. O Bragantino voltou até mesmo nos outros clubes e houve toda aquela generalização das informações. A grande mídia também percutiu bastante. Mas enfim, a gente aqui em Bragança não viu com tanto alarde assim, porque o que está sendo feito hoje foi basicamente o que o Bragantino começou a fazer no dia 1º deste mês aqui. Tá legal. Aí, portanto, as notícias do Bragantino para você aqui ao vivo, direto de Bragança Paulista. Bom, o Bragantino é o último jogo do Botafogo pelo Campeonato Paulista. O Botafogo que corre aí um sério risco de rebaixamento. O Bragantino perdeu alguém, porque já é um grande time, né? Montado já para a Série A do Campeonato Nacional. O Bragantino perdeu alguém? Está anunciando alguém para o final dessa temporada do Campeonato Paulista? Olha, o Bragantino perdeu apenas uma peça, mas meio que não perdeu, que foi o Pedro Narese, que é um jogador da parte do RB Brasil, que acabou sendo importante na Série B do ano passado para o Bragantino. não estava sendo tão utilizado assim pelo Felipe Conceição este ano, técnico que chegou para cumprir a ausência do Antônio Carlos Zago. Então, não é uma perda tão significativa. Assim, ele ainda pode voltar ao Bragantino, caso o técnico queira contar com ele, né? Renovou o contrato do Ricardo Hiller, que é um volante também interessante, que estava lesionado, não atuou ainda em 2020, mas vai ficar no Bragantino até o ano que vem, assim como deve renovar com o Leandrinho. Então, meio atatante, que veio do Nápoles, da Itália, saiu muito jovem do país, ainda também não teve oportunidade de estrear para o Bragantino, mas vai continuar. Quanto contratação, ainda não anunciou nenhum recurso. Pode ser que o Johnny Lucas, um volante de 20 anos, que era do Paranaclube ano passado, atualmente está no futebol belga, seja o primeiro recurso do Bragantino. Ele está com essa questão do contrato lá em um empate judicial, e pode ser que no retorno dele ao Brasil, o futuro seja o Red Bull Bragantino, mas tanto a novidade de reforços, nomes, por aqui não teve tanta movimentação, não. O Diego, é o Morales, tudo bem com você aí? Tudo certo, prazer falar com você, Morales. Então, tá bom. A gente vem comentando aqui, alguns times perderam vários jogadores, ou alguns jogadores, ainda está a pandemia, ainda aí num pico, dependendo das regiões, mas você acha que a volta do Paulistão, nesses dois últimos jogos, depois, lógico, tem a fase final, mas perder o gosto, você acha que a empolgação, aquela empolgação, e aí eu incluo o Red Bull, o Bragantino, como que vai estar nessas últimas jogos aí, como vai ser a volta, você acha que vai perder a motivação, ou vai ter outras motivações pra esses últimos jogos aí? Cara, eu acho que aqui, a motivação pode ser um pouco maior, porque depois de muito tempo, o Bragantino tem reais chances, né, de chegar, e talvez brigar pelo título do Campeonato Paulista, ainda mais depois dessa pandemia, porque o Bragantino, talvez tenha sido, assim como a Terroviária, se não me engano, o último, o único clube é não reduzir salário, apagar normalmente, todos os funcionários, jogadores, então, é uma motivação um pouco maior aqui por parte do clube, mas eu noto que o fato de jogar sem torcida, o fato dos eleitos terem sido enfraquecidos, aí a gente nota o Mirassol, o Santo André, faz com que o Campeonato Paulista tenha perdido um pouco naquela ambição inicial, os clubes iam bem, o Campeonato Paulista estava no nível técnico, teoricamente, bom, então, acredito que não toda, assim, essa motivação que você mencionou, eu acho que é um pouco perdida, assim, até no caso dos grandes clubes lá de São Paulo, mas para o Bragantino, individualmente, acredito que não, porque o time está bem, né, e o fato de ter voltado também um pouco antes, é a mostra que quer ter uma temporada boa, quer brigar por algumas coisas no ano, e acho que aqui em Bragança Paulista, a torcida mesmo, hoje, vê o time com condições de brigar com os grandes de São Paulo. Agora, Diego, a gente vê os times do interior de São Paulo, né, e até os times da capital, por que não dizer, o próprio Corinthians anunciando dívidas milionárias, o São Paulo com déficit milionários, e aí eu digo aqui no programa, porque o nosso programa é transmitido pela TV, pela rádio e pelas redes sociais, pela rádio WSports, no rádio ponto WSports.com.br, pelo canal 9, TVRP, Ribeirão Preto e Região, e também pelas plataformas Facebook e YouTube. Bom, e aí, eu costumo dizer aqui que talvez o melhor time em situação financeira do Brasil hoje seja o Bragantino, seguramente ele não é o maior clube do Brasil, até por conta de ser um país com internacional, Grêmio, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense, etc, mas é o tio Patinhas do futebol brasileiro, não tem dívida nenhuma, até porque é muito jovem, mas tem muito dinheiro, nasceu muito bem nascido. E aqui a gente vê os elencos da Série A1 custando em média R$ 450, R$ 500 mil por mês. Qual é o valor da folha de pagamento do Bragantino, por favor, Diego, se você tem essa informação. Olha, a informação exata, concreta da folha salarial a gente não tem porque isso não é divulgado pelo clube e se fala muito da transparência, de uma empresa que é referência no mundo todo, só que se a gente pega o balanço do Bragantino durante 2019 e até o final mesmo de 2018, algumas coisas não batem, o Globo Esporte.com até chegou a fazer uma matéria sobre isso e o Bragantino até não deu a resposta sobre as falhas no balanço geral das contas. mas a puna salarial ela aumentou muito aumentou muito com a chegada do Arthur que veio por muito dinheiro do Matheus Jesus do Tony Anderson esse ano o clube realmente fez um esforço maior aí até porque está na Série A do Campeonato Brasileiro e até porque também pelo RB Brasil ano passado ter conquistado o profeio do interior eles viram hoje no Bragantino o campeão no Série B um potencial também para brigar no Campeonato Paulista. eu não sei te dizer em média quanto que é a folha salarial do Bragantino mas é bem maior e eu acho que até bate hoje com a folha salarial eu acho que até é maior do que Ponte Preta Guarani chega perto ali talvez hoje hoje João Corinthians Santos enfim mas ainda é relativamente menor do que esses times claro. portanto é uma folha de pagamento superior a um milhão de reais por mês é o que a gente imagina aqui não é isso com certeza é que eu não falo porque eu não tenho o número exato posso me equivocar aqui talvez eu for chutar alguma coisa mas é por aí mesmo Diego eu queria perguntar um assunto relacionado a clube empresa que alguns torcedores estão perguntando aqui o Marcos referente aqui o Botafogo hoje o Red Bull que é Bragantino é um time só é Bragantino mas vindo algumas ações antigas do Bragantino o Red Bull assume isso como que é feito ele não sei se você tem essa informação se você participou da transição na verdade o Red Bull que é agora Bragantino ele paga todas as ações se tiveram ações antigas lá de ex-jogador jogadores ou funcionários como que é feito isso aliás já pagou assim que o clube assumiu eu lembro na primeira coletiva lá em São Paulo da parceria eu estive presencialmente do Marco Chidi que é o ex-presidente hoje presidente de honra com o Thiago Curo que é o diretor executivo presidente do futebol cada um chama de uma coisa eu lembro que esse foi um dos acordos que a Red Bull colocasse o Bragantino em ordem nessas questões das dívidas das ações do pagamento de jogadores direito de imagem todas essas questões onde o Bragantino devia para alguma empresa ou para alguém a Red Bull sanou isso tudo e foi um dos acordos que foram feitos então essa questão de clube empresa e dessa parceria inicialmente ela foi ela também passou por essa questão né a empresa chegou colocou o clube em dia transformou o clube atlético Bragantino em Red Bull Bragantino né se tornou uma SA e por meio disso hoje nessa questão de dívida não tem nem o que falar do clube né é uma saída eu acho para os times do interior que passam por dificuldades mas depende muito da empresa que vai assumir a gente viu que em alguns outros casos o resultado não foi tão positivo como está sendo aqui em Bragança né tá bom Diego você consegue escalar o time do Bragantino que provavelmente voltaria para a disputa do Paulistão você tem mais ou menos a base do time que terminou antes da pandemia sim sim o Vilo César né o capitão o goleiro a zaga formada pelo Líger e pelo Léo Ortiz terminou muito em alta até recebeu algumas propostas o Adelã na lateral direita na lateral esquerda o experiente de Mar o meio campo tem o Barreto com o primeiro volante faz uma espécie de terceiro zagueiro o Matheus Jesus e o Vitinho fazem os dois meio campistas eles alternam ali de segundo volante para uma chegada mais efetiva perto da área o Arturo joga pela direita o Morato pela esquerda e o centroavante é o Ítalo o segundo jogador vem sendo o Claudinho que perdeu um pouco de espaço com o Felipe Conceição também teve questão de comportamento o conflito com o técnico o William Correa também sempre está entrando no time e um cara que se destacou bastante estava ganhando corpo no final da paralisação era o Tony Anderson que também veio por muito dinheiro do Atlético Paranaense do Grêmio e está jogando muito bem estava jogando muito bem bom eu tenho dois minutos eu tenho uma prorrogação com você ainda Diego pelo nosso horário combinado eu tenho dois minutos mas se o árbitro erguer a plaquinha de prorrogação a audiência está espetacular aqui nas nossas redes sociais você me dá mais cinco minutos aqui o árbitro ergueu a plaquinha de acréscimo de cinco dá para jogar mais cinco pode ser pode ser mais cinco então está bom então bom o Botafogo claro que vive aquela história será que o Bragantino no último jogo vai botar um time misto para se poupar para o primeiro jogo das oitavas perdão das quartas de final pô eu acho que isso é pouco provável até por causa da parada do campeonato os jogadores estão bem descansados etc e tal você acredita que o Bragantino possa jogar o último jogo com o time misto para se preparar melhor para o primeiro jogo que é único das quartas de final Diego olha acredito que sim até porque o jogo do Bragantino nessa volta é o São Paulo no Morumbi e depois é o Botafogo e pelo fato do time já estar classificado e até conhecendo o Felipe Conceição desde pouco tempo que ele está aqui à frente do Bragantino e pelo Bragantino também hoje ter um elenco relativamente bom ainda faltam algumas peças visando o que o time pensa para o Campeonato Brasileiro da Série A mas para o Campeonato Paulista o elenco é muito bom então acredito que sim contra o Botafogo o Bragantino deva ir com um time misto com alguns jogadores poupados mas é achismo a gente não sabe e vai depender muito também desse jogo contra o São Paulo O Marquinho Chedi continua sendo um homem forte no Bragantino ou com a chegada do Red Bull ele passa a ser uma figura que não que claro se mantém na diretoria mas não detém poder de decisão Diego? É exatamente isso ele ainda está mantido como presidente de honra mas a decisão passa toda pela empresa pelo Thiago Escuro a expertise da Red Bull o Marquinho Chedi é claro que ele tem voz porque é um cara muito forte na história do clube e até mesmo nessa questão de relacionamento com a Federação Paulista com os demais clubes é um cartola bastante conhecido no meio do futebol só que a decisão final e até as ideias hoje elas passam todas pela empresa O Morales te perguntava sobre que o Red Bull bancou todas as dívidas quando o Red Bull chegou qual era a dívida trabalhista o Bragantino tinha dívida trabalhista e se você tem ideia de qual era a dívida trabalhista e tributária que o Red Bull chegou e falou isso tudo é meu eu vou pagar tudo e daqui por diante eu sou parceiro qual era o passivo do Bragantino quando o Red Bull chegou você tem essa informação Diego? Olha aqui no Bragantino as coisas funcionavam de maneira e a gente até brincava que muito obscura porque não era muito divulgada essas coisas porque era o Marco Chidi e apenas o Marco Chidi tinha ali o diretor de futebol que cuidava mais da parte do campo mas não a gente nunca soube de conselho do Bragantino a gente nunca soube de agente diretor executivo e todas essas coisas então essas questões eram pouco divulgadas eu mesmo eu mesmo não era o setorista na época trabalhava aqui já na Rádio Tintas FM mas não era o setorista na época então nós não tínhamos muito essas informações sabíamos que o Bragantino tinha dívida porque algumas coisas até chegaram a ser penhoradas ou pelo menos teve essa informação essa notícia de que seriam penhoradas para o Bragantino sanar algumas contas algumas dívidas mas o valor exato eu não vou saber de falar até porque essas coisas elas não eram discutidas não eram faladas enfim Perfeito e a última pergunta é sobre o estádio quando é que inicia o projeto da construção do estádio aí em Bragança se será em Bragança mesmo se será onde é o estádio do Bragantino que é muito bem localizado qual é o projeto do estádio Diagão? Olha o estádio ele já passou por algumas intervenções ainda no começo do ano com uma melhoria visual melhoria de estrutura e até mesmo um primeiro passo para uma construção de uma arena será que mesmo isso foi garantido pelo Thiago Escuro pela diretoria da região do Bragantino e que o estádio será numa visão e a gente até pensou que durante essa paralisação pela pela parte civil não ter parado que haveria intervenções novas que aí sim a gente já teria os modos da nova arena que será construída aqui a arena que é de Bragantino mas isso não ocorreu o Bragantino não mexeu no estádio durante essa paralisação e a gente até questionou o clube sobre eles falaram que não não era o momento que assim como os funcionários os jogadores não estavam trabalhando os pedreiros os pedreiros os empreiteiros também não poderiam trabalhar e a gente fica na guarda que também o quando isso vai ocorrer porque se o Bragantino ficar pensando depois de um campeonato brasileiro já classificar em uma sul-americana o estádio também teria que ter a sua capacidade aumentada não sei se em pouco tempo a gente já está no meio do ano isso vai conseguir ser feito né e até porque a gente também não sabe do início do campeonato brasileiro mas enfim por enquanto ainda não não temos visualmente assim uma arena e o clube também não está fazendo as intervenções no estádio mas alguma coisa já foi feita e a promessa é que sim será que em Bragança pode bom Diego eu quero te agradecer demais um baita profissional um abraço no Eberson né grande jornalista esportivo também tem seu programa aí na rádio de manhã cara muito obrigado e desde já quero colocar à disposição toda a equipe da Ebersports para o que vocês precisarem aí em Bragança paulista muito obrigado e o Wesley está lá ainda ou não Wesley já foi Wesley está voltando o Wesley que é a revelação do Botafogo está voltando para o Bragantino né sim o Wesley que era muito querido pelo Antônio Carlos Zago foi um dos destaques do campeonato brasileiro da Série B até mesmo sendo um dos remanescentes do clube atlético o Bragantino né aquele que passou por todas as dificuldades ele teve uma lesão séria no joelho esquerdo mas esse tempo para o Wesley individualmente acabou sendo bom porque ele já está correndo já está no processo final dos trabalhos fisiológicos e assim que a bola voltar a rolar acredito que ele esteja sim à disposição e é uma peça que o Bragantino talvez precise que é onde o Morado está jogando já que o Arturo ocupou o lado direito e o Wesley sempre jogou do lado esquerdo e esse cara que praticamente funciona muito porque ele te doa os 90 minutos corre demais o Wesley então acredito que sim ele deva voltar e pode brigar até por titularidade e pode ir para a Europa também né Diego de repente pode sobrar alguma coisa para ele ir para a Europa né ou ele fica a gente até notou né no passado com a ascensão do Claudinho e teve proposta de Cruzeiro o Jair Scane ligou para ele teve proposta do Atlético Mineiro e ele decidiu ficar assim como Adelan o Real Ortiz porque os jogadores visam né essa conexão de ir para o Lai e de ir para o Salz porque ano passado o Luiz Felipe que era uma revelação do clube também foi para lá assim como o Alisson lateral os dois estão no caso porque então ele tem esse desejo e eu acho que deva ser algo que o clube deva até colocar nas propostas nas conversas enfim o Wesley é muito jovem né apesar de já ser um pouco rodado no futebol ele tem apenas 23 anos e deva ter esse desejo também Diego obrigado querido grande abraço para você estamos à sua disposição com a W Sports aqui em Ribeirão Preto grande abraço para você Diego obrigado mesmo hein brother eu que agradeço por estar participando aí com vocês de Ribeirão Preto um programa que eu já acompanhei pelo Facebook e eu não sei qual dos integrantes que eu acabo seguindo o perfil aí mas já acompanhei o Ederson falou muito bem também agora a gente vai entrar no ar aqui na rádio um abraço para vocês quando precisarem estou sempre à disposição porque falar de futebol ainda mais agora que a gente está nessa ânsia da volta dos jogos é muito legal é gratificante ainda mais uma equipe competentíssima como a de vocês um abraço obrigado querido bom programa aí portanto muito obrigado ao Diego grande jornalista do interior de São Paulo acompanha a equipe do Bragantino uma entrevista extremamente esclarecedora 30 segundos para a Gripe New aquela gripe está indo embora Gripe New está com dor de cabeça Gripe New 30 segundos e a gente fala um pouco mais dessa belíssima entrevista com o Diego vou te atrasar para a reunião vai ficar de caminha não vai sair não nem vem gripe ei não leva agasalho vou deixar você quentinha uns 39 graus de febre eu acho vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha deixa a gripe irritante longe de você Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína que ajuda a manter o estado de alerta a gripe surgiu Gripe New se persistirem os sintomas um médico deverá ser consultado Rádio W Sports o tempo todo a toda hora em todo lugar ao seu lado junto com você Rádio W Sports primeiro vamos de cima para baixo o Wesley eu tinha falado isso aqui ano passado ele tinha uma proposta para a Europa tem aí o intercâmbio o Red Bull com o ele falou tem o da Inglaterra o Leps e o Souser então assim tem os dois times na Europa que podem ir o Alisson lateral já foi depois ele falou realmente da Arena ele falou do do Chedi que ainda continua agora você viu lá você não fica sabendo as ações você não fica sabendo as brigas porque tudo centralizado no Chedi tudo tudo centralizado agora o Bragantino foi vendido o Bragantino foi vendido se alguns torcedores às vezes aqui em Ribeirão Preto ou na região que não querem virar clube empresa e também não querem que o clube seja vendido aí nem adianta entrar nessa pauta de um clube empresa mas o Bragantino foi vendido agora foi vendido a dívida toda trabalhista fiscal tudo tudo ele pegou aí aí é uma diferença do Botafogo S.A. para o esquema do time do Bragantino que era até que o torcedor comente aqui aliás obrigado pelo carinho obrigado pela audiência é diferente o Red Bull chegou lá e falou assim quanto é que o Bragantino deve o Bragantino deve tantos milhões de ações trabalhistas deve tantos porcento de tributos não é bom quanto é que dá isso não sei dá 15 milhões dá 20 tá bom então tá aqui vamos matar isso tudo tá bom vamos pagar todas as dívidas trabalhistas vamos pagar todas as dívidas tributárias e aí nós vamos começar uma nova história essa é uma parceria ao meu ver melhor que a do Botafogo eu não sei se o torcedor que tá aqui ah mas muitos torcedores não querem que seja vendido o clube eu vejo várias várias opiniões aqui ah o Botafogo ser vendido o próprio clube o próprio o próprio o pessoal do do Centenário Rocha tá dizendo assim não o Botafogo não 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 vamos vender o Botafogo agora o que você disse você tem razão o Bragantino chegou lá pagou tudo mas é dono de tudo acabou a SA não pagou tudo mas também não é dona de tudo ela é dona de 40% só é um pouco diferente que pode ir pra 49% o melhor negócio na minha opinião eu acho é o negócio do Bragantino eu acho na minha opinião também então os caras vai dar pra competir com o Bragantino cara assim o Bragantino vai ser uma daquelas o Bragantino veja bem o que eu vou dizer o Bragantino será a quinta força do Estado vai deixar a Ponte Preta pra trás o Botafogo pra trás vai deixar o Botafogo pra trás e não é veja bem o Bragantino não é o que foi o São Caetano o São Caetano viveu um sonho de verão quando ele disputou lá a competição fez a final com o Vasco da Gama que até hoje eu não entendo porque o São Caetano precisou refazer a final acabou jogou jogou é aquela final aí o São Caetano até hoje eu chamo o São Caetano de covarde por conta disso não tinha que disputar outra final com o Vasco da Gama então o São Caetano é um sonho de verão foi um sonho de verão não é o Botafogo de 2001 vice-campeão foi um sonho de verão a Ponte Preta de 2008 foi um que fez a final com o Palmeiras tô aqui com o palmeirense João Vitor aquela Ponte Preta vice-campeão era um sonho de verão Bragantino não é um sonho de verão os caras tem muito dinheiro o Diego deve até ter rido quando eu falei a Folha é um milhão de reais ele tá falando que a Folha é semelhante à do São Paulo e quando ele dá a escalação do time esse Ítalo pra mim é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro o Arthur ele não ganha menos que 100 mil desculpa não ganha a Folha do Bragantino chega ao nível da Folha do Santos e com um detalhe em toda essa pandemia não tirou um centavo do jogador na Folha os caras estão mantidos e nós não falamos do trabalho que é feito pelo diretor executivo o Thiago Escuro que é de Ribeirão Preto eu ia fazer essa pergunta mas o Thiago é um excelente e já foi sondado por grandes clubes no Brasil e ele preferiu ficar no Red Bull então é um negócio espetacular vamos falar de Agrimac 30 segundos que eu quero a participação da nossa galera 30 segundos Agrimac Tecnologia Vipal Nova Tec Good Year No campo precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac o que existe de mais inovador seguro e econômico para reformar pneus você só encontra na Agrimac é a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje Agrimac Pneus tá legal olha só a galera que tá aqui não é o Marcos Sicilino que tá sempre com a gente quem sabe assim eles deixem de sonhar com o rebaixamento do grande da cidade tá falando aqui sobre torcedor do comercial Rochinha o Lacerda chegou e passou o Betinho chegou e levou né o torcido comercial chama Adalberto de Betinho quem mais aqui o Antônio Filipini abraços Rochinha a todos e a sua equipe Botafogo não vai cair acredito Antônio Filipini grande abraço querido adoro você você é um cara que eu gosto demais depois o Argel Lemes Rochinha tem muitas ações ainda para chegar tem bastante Luiz Ricardo como fogo em 2021 de preferência no Palma Travasco com torcida única vai ter como fogo esse ano na Copa Paulista ao que tudo indica o Zé Balieiro bom dia bom dia Zé grande abraço para você o Elias Isaac Neto o Cicilino perguntando se o Bragantino tem ações trabalhistas e aí etc e tal quem mais o Carlinhos lá do João do Posto o nosso João Carlos Escóquio Leal João do Posto seu pai foi um grande amigo meu assim o Carlinhos foi um grande companheiro eu sou muito feliz por ter vivido uma época de ouro no Rádio de Ribeirão que eu acho que vai demorar um pouco para voltar mas porra era João do Posto quem mais seu Mário de Felicibus seu Mário era um diretor muito bacana muito gentil o delegado puxa vida enfim seu pai era um grande amigo Carlinhos abraço em toda a tua família quem mais que está por aqui o Edson Lino está com a gente grande Lino abraço a todos aí na Lufix ao Luizão a todos vocês aí ao Alexandre Renato e Danila Nogueira com a gente obrigado o João Carlos Tropiano Arroio bom dia a todos e as notícias do Leão vamos falar já bom é claro que a notícia dada pelo pelo companheiro Diego não pode ser confirmada mas dá uma animadinha no torcedor do Botafogo claro que o time do Bragantino é forte mas se o Bragantino não botar o time titular para jogar com o Botafogo mas cara de não ser o time titular é um time bom mas de não ser o time titular já dá uma já dá uma e assim cara o Bragantino não é um clube que tem rivalidade o Bragantino não vai aceitar a mala branca para ganhar do Botafogo porque ele não precisa disso você é louco então é assim se bem que eu acho torcedor do Bota que o Botafogo não tem que botar uma coisa é na cabeça o jogo que vai salvar o Botafogo do rebaixamento se for salvar e a gente está torcendo muito para isso é do Guarani se o Botafogo empatar com o Guarani não adianta ficar sonhando com o Bragantino não vai conseguir ganhar do Guarani que é mais fraco que o Bragantino em casa vai sonhar e ganhar do Bragantino fora pode acontecer claro que pode acontecer mas é mais difícil né Morales muito difícil então assim o jogo do Botafogo e do Guarani que vai acontecer em Ribeirão Preto sem torcida é o jogo que vai salvar o time e o Botafogo não tem que nem pensar no Bragantino primeiro esquece o Bragantino tem que vencer o Guarani e torcer para os jogos paralelos a esses os times perderem também porque o Botafogo está com 9 pontos 7 8 né 8 pontos o Aponte está com 7 8 pontos com 3 é para 11 e aí ele vai conseguir empatar com o Inter de Limeira com o Ferroviária mais ou menos está nessa faixa aí então sim ele tem que pensar no Guarani esquece o Bragantino aí essa ideia do Diego que ele falou é como vou dizer assim ela é compatível ela pode ser sabe por que ele vai classificar o Bragantino e ele dá uma poupada é normal agora você vê o time reserva da Bragantino porque o Bragantino é um time muito profissional o Bragantino não vai ah eu vou jogar para derrubar o Botafogo eu quero dar boa deixa eu falar um negócio Bragantino não está nem aí com o Botafogo se ele tiver que botar um time para jogar com o Botafogo pensando nas quartas de final o Bragantino está no grupo de quem? deixa eu pegar aqui do Corinthians Corinthians mas será que o Corinthians vai classificar? também não o Corinthians não classifica o Corinthians não classifica então quem quem está no grupo do Bragantino vamos ver aqui Bragantino Guarani Ferroviária porque o Guarani vem para Ribeirão se o Guarani fizer 19 pontos o Guarani já está classificado o Guarani 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 Bragantino o Guarani classifica com 16 pontos já está o Guarani classifica com 16 pontos Bragantino se o Bragantino empatar em Ribeirão ele está classificado a Ferroviária vai fazer no máximo vai precisar da vitória porque o Bragantino o Ferroviária pode chegar a 17 se o Guarani empatar faz 17 mas aí tem o saldo não está decidido mas cara o Guarani o Corinthians não sei se o Corinthians pode chegar o Corinthians pode chegar mas o que eu estou dizendo é que o Bragantino não vai o Bragantino é muito grande para pensar eu vou jogar com o time titular para derrubar o Botafogo se é a Ponte Preta vai para jogar para derrubar com o Botafogo se é o Guarani vai para derrubar o Botafogo se é a Ferroviária vai jogar para derrubar o Botafogo mas o Bragantino cara desculpe não está nem aí para o Botafogo o Bragantino vai querer ganhar vai querer pegar o Corinthians o Guarani o Ferroviária na próxima fase e vai querer fazer uma semifinal e vamos ser sinceros o time misto do Bragantino é muito mais aliás tem um cara aqui chamado José Luiz Morales que está dizendo o time misto do Bragantino é forte você conhece? é meu pai então dá bênção para ele dá reserva é isso maravilhoso e olha ele tem ali uma lista de jogadores que vai jogar contra o Botafogo é Claudinho é Morato você está de brincadeira vai pegar o Botafogo como gente? por isso que eu falo aqui tem um depois do tempinho para a gente falar rapidinho Botafogo contrata jogador gente pelo amor de Deus nós não queremos contratar jogador de 100 mil mas de jogador de qualidade chega de se estimulhar pelo amor de Deus o Santo André vai contratar por empreitada chega para o cara bota 20 pau na mão 20 pau na mão do cara 10 pau por jogo gente 10 pau por jogo e se salvar esses 4 que vão chegar dobra ó vocês vão chegar aqui 10 pau por jogo beleza? se perder perdeu a gente fez um mau campeonato mas de repente esses 4 chega dobra se Botafogo for salvo os 4 vão dobrar então ao contrário deles ganharem 20 para 2 jogos eles vão ganhar 40 em 2 jogos irmão 20 conto por jogo porra é um salário de gente grande né então eu concordo com você eu acho que o Botafogo está falando um pouco de futebol sabe quem vai ser a zaga do Botafogo se não contratar Reginaldo e e o e o Robson tá meu Deus do céu Rubinho Silva está com a gente Rubinho Silva Paulão Geriquara Rocha reserva vai golear tá dizendo aqui o Botafogo Luiz Ricardo Elias Isaac Neto Renato Melo tá com a gente alô Renato grande abraço pra vocês aí não é então eu vou repetir as notícias que vem de Bragança que a W Sports fez agora nosso programa é transmitido pela rádio pelas redes sociais e no canal 9 TVRP a notícia que o setorista do Bragantino nos dá é que é provável que o Bragantino jogue com o time misto pra preparar melhor o time titular pra iniciar tá classificado pra próxima fase pode ser que não de repente o treinador do Bragantino pensa ao contrário eu vou botar todo mundo pra dar ritmo pra gente entrar ritmado o fato é que o Botafogo o Botafogo tem que ir pra Bragança com os três pontos do Guarani e aí sonhar com um empatezinho lá em Bragança que o Botafogo dá sorte em Bragança paulista futebol tem isso né tem alguns times que são asas negras o Botafogo por exemplo o São Caetano o São Caetano não consegue ganhar do Botafogo nunca o Botafogo ganha do São Caetano aqui ganha do São Caetano lá então o Botafogo é uma asa roxa na vida do São Caetano o Botafogo ele tem muita sorte em Bragança ele vai bem em Bragança paulista tanto que o Botafogo não perdeu em Bragança paulista o último jogo lá na Série C que ele subiu ele ganhou lá então assim mas ó a lição de casa Morales é o Guarani isso se não ganhar do Guarani não vem com o Xaveco de que vai ganhar em Bragança porque não vai para para entendeu agora não ganhou de ninguém 10 10 jogos 8 pontos é muito miserável de um time do tamanho do Botafogo então assim eu também acho eu concordo com o Morales está tudo muito quietinho meu os treinos voltam segunda-feira já tem time treinando o Rocha o Pragantino já está treinando o Oeste também já fez os testes já o Ferroviária também o Corinthians já voltou a treinar já o Mirasol está só o Mirasol já voltou a treinar o Santo André está chegando tem uns times lá então enfim o Rocha parou a brincadeira acabou o negócio de ah não vai cair vai com o time reserva falei que nunca o campeonato vai parar não vai ter rebaixamento esquece isso esquece isso então o jogo dos últimos o jogo mais importante do Botafogo dos últimos 12 anos no campeonato paulista é contra o Guarani esse é o jogo do Botafogo é contra o Guarani tem que chegar aqui tem ganhado o Guarani só o Guarani você viu na classificação vai precisar de pontos porque se de repente o Corinthians dá uma reabilitada o Corinthians deixa o Guarani Ferroviária para trás o Guarani o Corinthians ainda tem possibilidade João bota na tela para mim por favor de novo por gentileza só quero dar uma olhada no saldo de gols do Corinthians Corinthians ele pode chegar ele pode sim ele pode fazer 17 se se o Guarani ganhar do Botafogo adeus Corinthians porque aí o Guarani faz 19 e o Corinthians vai fazer no máximo 17 então o Guarani vem para Ribeirão Preto para jogar uma final mas o Corinthians tem um Palmeiras ainda gente gente o Corinthians não classifica vamos parar o Corinthians não classifica parou também acho que não porque depois o Guarani vai jogar com quem em casa Joãozinho o Guarani joga com São Paulo o Guarani vai vir para Ribeirão para matar a classificação matar matar esse negócio de entregar para a Ponte Preto esquece gente para com isso aí para vai jogar agora contra o São Paulo depois do jogo do Botafogo agora isso é bom porque o Guarani e o Bragantino também pega o São Paulo antes do Botafogo os dois adversários do Botafogo o Diego falou isso aí vai dependendo do jogo contra o São Paulo para ver qual time que vai enfrentar o Botafogo porque olha ali cara é muito provável que o Bragantino jogue com o time misto mesmo porque se ele se ele ganhar do São Paulo ele vai fazer 20 a probabilidade dele jogar com o time misto contra o Botafogo é grande se ele perder do São Paulo ele não vai jogar com o time misto porque ele vai se sentir apertado a Ferroviária pode vencer e chegar a 17 o Corinthians pode chegar a 17 ele pode ser ultrapassado pelo Guarani se ele for ultrapassado pelo Guarani ele perde o mando o jogo vai ser no brinco de ouro não vai ser em Bragança então assim o fato do Bragantino jogar com o time misto contra o Botafogo vai depender do resultado dele contra o São Paulo bom deixa eu ver quem mais está com a gente aqui e aí o seu pai está dizendo assim olha não deixa o Corinthians classificar senão o Tetra chega você foi dar corda aí ele está te dando benção Zé tem que dar benção todo dia é lindo meus filhos não fazem isso infelizmente mas eu sempre fiz com meu pai e com a minha mãe benção pai benção mãe para você tirar uma benção hoje de um jovem eles passam por você nem cumprimento eu estou aqui na sala você não vai falar nada ah pai está bom imagina já dá um oito difícil imagina benção pai mas mesmo eles não pedindo benção eu coloco a minha mão na cabeça dos meus filhos faço o sinal da cruz e abençoe eles todos os dias o intervalo vamos falar do comercial tem muita notícia boa para você no melhor e mais completo programa esportivo da tv você pode ouvir pode ouvir o programa da televisão na rádio rádio.wsports.com.br ou também pelo Rádios Net ou pelo CX Rádio ou pelo Live Online Rádio e por aí afora são oito plataformas de streaming rádio no Brasil e no mundo que transmitem a Rádio W Sports até já completo polo de artigos esportivos e academia para você novo shopping tudo de bom tudo de novo abasteça no posto colonial aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade o combustível do posto colonial é testado regularmente por laboratório especializado na hora de escolher onde abastecer escolha o posto colonial aqui combustível é coisa séria gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação três em um promove alívio imediato e duradouro da azia má digestão e gases queimou estufou gastrogel aliviou se persistir nos sintomas o médico deverá ser consultado vou te atrasar para a reunião vai ficar de caminha não vai sair não nem vem gripe ei não leva agasalho vou deixar você quentinha uns 39 graus de febre eu acho vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha deixa a gripe irritante longe de você gripe new age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína que ajuda a manter o estado de alerta a gripe surgiu gripe new se persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado cliente fidelidade tonim tem mais agilidade tem mais descontos baixe o app e cadastre-se informe sempre seu cpf no caixa para agilizar atendimento nossas lojas estão preparadas para receber você seja um cliente fidelidade tonim no campo precisão é produtividade e alta precisão é com a agrimac o que existe de mais inovador seguro e econômico para reformar pneus você só encontra na agrimac é a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje agrimac pneus quer fazer de sua festa um evento inesquecível você precisa conhecer o buffet pingo d'água e goteirinha o melhor buffet infantil de ribeirão e toda a região salão climatizado 17 brinquedos uma grande variedade de decoração e claro salgadinhos mini lanches mini pizzas churros e muito mais buffet pingo d'água e goteirinha rua José Buísque 304 no Jardim Independência telefones 3623 5150 e 99143 4164 buffet pingo d'água e goteirinha turbinando a sua festa bom vamos dar uma olhada nas notícias do dia já já o Morales vai trazer informação do Leão do Norte pra gente e vamos com as notícias do dia e vamos intercalando as notícias você não vai ter tempo de abrir site por site todo dia deixa que a W Sports faz isso pra você mas gente a nossa vamos um palmeirense aqui fanático então vamos lá Liska revela que outros clubes pagaram para que o Fluminense rebaixasse o Inter em 2016 acabei de falar isso aqui normal comum um time carioca também com salário atrasado não vai receber mala branca para gente tampar o sol com a peneira para vamos lá pra mais uma notícia lá do futebol interior CBF e clubes devem adotar duas janelas de transferências até o final do ano é provável que a primeira janela seja no fim de julho até o fim de agosto e a segunda em meados de setembro até outubro olha tá aí uma coisa que como o São Paulino não me preocupa porque só o Igor que vai embora quem é que mais pode ir embora no São Paulo o Antony já foi o Fernando Diniz falou que não vai deixar ele embora não o Pato pode parar se o Pato quiser parar hoje se transferir para a China pode ir o Pato não pagou a conta no Corinthians o Pato não pagou a conta no São Paulo deixa o Pato lá que vai ser bom pra nós né então olha aí os adversários tem que tirar um sarro de mim por causa do Alexandre Pato vamos lá essa é a da Gazeta Esportiva primeira morte por coronavírus entre funcionários de obras do Catar aliás é bem feio esse símbolo da Copa do Mundo hein pelo amor como é feio esse símbolo da Copa do Mundo qual que foi bonito até hoje ah para também é uma invenção que não dá vamos lá pra mais Atlético Goiânia Wagner Mancini tá no Atlético de Goiás não é tá acertando lá com o Atlético de Goiás o Ribeirão já anunciou já 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 bom vamos lá esse é o tomara que dê certo né Globo Esporte vamos lá pra mais uma Lucão Lucão Maicon e mais São Paulo sofre com processos de atletas na justiça a gente falou sobre isso aqui ontem né não é um eu li que o Lucão não é um problema do Botafogo só aí no comercial e o Lucão pediu até danos morais eu via tava lendo hein é então vamos lá aí São Paulo tendo problemas também né vamos lá nós vamos entrevistar semana que vem aqui um cara muito forte do São Paulo hein vamos lá pra mais uma as notícias dos principais sites do UOL em ação conjunta quatro grandes de São Paulo pedem volta do jogo em agosto jogos em agosto São Paulo Corinthians Palmeiras e Santos vão jogar em agosto ô gente pode voltar a jogar bola pode voltar a jogar bola gente pelo amor de Deus gente cara vai ter cem pessoas no estádio no jogo de bola cem pessoas tem qualquer mercadinho de bairro em Ribeirão Preto cinco horas da tarde fazendo compra e o ônibus cinco horas da tarde para com isso e os ônibus para com isso volta o futebol estão pegando o futebol pra ser exemplo pô uma bobagem vai contaminar quem tá aí o Corinthians tava tudo em casa tudo aí dos 27 jogadores do Corinthians 21 pegou sabe um eu não tenho razão quando eu digo que o jogador de futebol tá mais protegido treinando que em casa vou dar um depoimento aqui me contaram um é o Camacho e acabou pegando antes de parar o futebol antes de aquele último jogo ainda que era o Guarani jogar na segunda Guarani Ponte Preto o clássico o Corinthians jogou no final de semana anterior pegou antes de acabar o campeonato antes ah para gente parou vamos lá para mais uma tem que voltar logo o futebol para com isso em ação Globo ameaça romper contrato do Carioca se Flamengo passar jogos tá uma briga também esse negócio aí que pelo amor de Deus briga que isso tá uma briga absurda o Flamengo tá se achando gente é eu tô com saco cheio desse Flamengo aí o Flamengo tá se achando não resolveu o problema só a metade da morte daqueles meninos sabe não resolveu ainda eu vou falar um negócio aqui se aquilo que aconteceu no Flamengo acontece no Botafogo de Ribeirão Preto e no Corinthians então se acontece no comercial se acontece na Chapecoense meu Deus Chapecoense não precisa mais de tragédia na vida dela o clube fecha se isso acontece assim se morre 11 moleques né que morreram se 11 moleques do Botafogo morre 11 moleques do comercial morre 11 moleques do Mirassol morre 11 moleques fecha o clube então o Flamengo tá aí até hoje não resolveu segundo o Flamengo jogou a semana passada do lado do hospital de campanha ganhou de 3x0 do Bangu no mesmo horário do jogo morreram duas pessoas de covid no hospital de campanha bem não né claro que eu quero que volte o futebol né mas voltar do lado no hospital de campanha falta de senso né meu joga lá em volta redonda e agora o Flamengo com essa briga com a Globo será que o Flamengo vai ser tudo isso por 10 anos? não sei hein vai ser o Bayern que ganhou 8 títulos seguidos na Alemanha? não vai né então acho que o Flamengo tá sendo muito mascarado bora aí vamos lá pra mais uma acabou? bom o Leão do Norte tá tranquilo quando não tem notícia é porque tá tudo tranquilo só que tem novidades aí porque tá sendo oferecido pro Zé Lourenço jogador de série B e série C com contrato de 2 anos e ganhar bem menos hein então pode pintar jogador no comercial jogador de série C e B do brasileiro com contrato maior porque o comercial pode pagar esses contratos de 2 anos mas com menos salário olha que beleza maravilha hein que maravilha bom vamos lá e o Acleiço tá bem encaminhado ao que tudo indica bem encaminhado só falta o sim dos dois bom olha um grande abraço pra vocês obrigado pelo carinho pela grande audiência amanhã todo dia o programa tá trazendo novidade de clubes da série A1 hoje a gente ia trazer uma entrevista importante da série A3 mas o cara falou que tava tudo certo ontem hoje de manhã me ligou dizendo que não podia mas nós vamos trazer também repórter setoristas pra poder falar dos clubes da série A3 também um dia uma noite abençoada uma tarde abençoada tamo junto amanhã obrigado pelo carinho tá bom? valeu Tchau